Vamos à instalação da 9ª Comissão, Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico. Presidente, vereador Raíl Pimates, vice-presidente, vereador William Alemão, membros titulares, vereador Daniel Vasconcelos, vereador Alain Campello, vereador Elan, vereador Rodrigo Guedes e vereador Raulzinho, suplentes da 9ª Comissão, vereador Jair Lugo, vereadora Glória Carrati, vereadora Jaqueline, vereador João Carlos, vereador Eduardo Alfaia, vereadora Iomara Lins e vereador Marcelo Alexandre. Legenda Adriana Zanotto